Oi, eu tô aqui porque eu queria arrumar uma namorada. Tá difícil arrumar uma namorada. Qual a sua altura? É um metro e 45. E de cabeça? Dois e meio de diâmetro. É mesmo? É de boca. 46 centímetros. Mas eu tenho um pinto grande. É que tamanho? Desse tamanho. Ó, você quer ser minha namorada? Eu? Tente contato comigo. Eu posso te dar muito amor. Eu sei que eu sou feira. Mas eu posso te dar muito amor. Eu tô amor, você querido. I love you. Então tá, se você quer me namorar, liga pro João. Eu mando um beijo pra ele.